Olha, eu só queria falar que o seu trabalho como policial é uma merda. Sabe por quê? Ontem eu fiquei pra morrer no hospital. Você não me ajudou. Ah lá, viu? Abra a porta, irmão. Alô, seu ferno. Veja o que tá pronto aqui, meu parceiro. Alô, seu ferno. Alô, seu ferno.